Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, é com muito prazer que eu venho apresentar para vocês as primeiras cédulas do cruzeiro, as cédulas de 100 cruzeiros, aqui a primeira estampa azul, segunda estampa e aqui a segunda estampa já com carimbo, essas cédulas foram reaproveitadas, naquela época também o cruzeiro perdia o seu valor e também acontecia isso, essa cédula aqui de 100 cruzeiros passou a ser 10 centavos, lembrando que ontem o canal atingiu 124 mil inscritos e a gente vai fazer aquela brincadeira da pegadinha hoje, fiquem atentos, eu vou mostrar no catálogo os valores dessa cédula, tem cédula que vale até 1.800 reais, gostaram? Então aguardem, antes também eu queria mostrar para vocês os 10 brindes, já está arrumadinho, aqui está o catálogo, vocês já tinham visto, aqui está a cartela, aqui 3 cédulas internacionais, Venezuela, Argentina e China, aqui também, esse brinde aqui vai assim, 2 cédulas do Caxias, está vendo? 2 cédulas do Caxias junto com a moedinha do Caxias, 2 cédulas lindas do Caxias, deixa eu aproximar aqui, está vendo? 1ª e 2ª estampa, uma série 404 e a outra série 1119, e aqui as moedas internacionais, preparei alguns jogos, aqui são 6 moedas americanas, John Center, John Center, do Abrão Lincoln, aqui 6 moedas portuguesas, essa aqui foi a última moeda do escudo antes do euro, moeda de 100 escudos de Portugal, aqui 6 moedas da Espanha, está vendo? E aqui foi 2 jogos aleatórios, 6 moedas internacionais, uma de cada país, finalizando aqui com o Japão, então começa aqui, encabeçando as moedas da Itália, aí vem a Argentina, Inglaterra, França, então está aí os 10 brindes, agora quando vai sair? Depende de vocês, conto com vocês, para compartilhar o máximo que puder, com mais que eu quanto mais pessoas se inscrevam no canal, mais rápido a gente vai fazer a brincadeira, então é quando chegar na marca de 130 mil inscritos, então espero que todos gostem desse brinde, então aí vai a primeira pergunta aí da pegadinha, vai ser duas perguntas, com duas respostas, então a primeira pergunta é qual, qual o número de série da cédula verdinha de Duque de Caxias, tá? Qual o número de série da cédula verdinha de Duque de Caxias? Então conto com todos vocês para bater esses 130 mil mais rápido possível, lembrando que na premiação total do canal, já teve 67 ganhadores de 16 estados, foram 578 moedas, 265 cédulas, com essa aqui vai ser a quarta cartela e vai ser o quarto catálogo, já foi dois sachê, um de 5 e 10 centavos, e tem aí mais de 1.300 vídeos, várias playlists separadas por temas, quem gosta de cédulas de moedas internacionais tem playlist separada aí com moedas de cédulas internacionais, então vamos para o catálogo, eu vou mostrar o valor das primeiras cédulas aqui, ó, da primeira, segunda estampa, sem e com carimbo. Tem muita gente perguntando também sobre aquele brinde extra que eu fazia ano passado, né, fiz até novembro do ano passado, mas a gente ganhou brinde extra no meio do caminho, então eu preparei um brinde extra separado, se o canal realmente crescer em visuações, em horários assistido, em tudo isso, eu preparei um brinde aqui, então você vai ver o crescimento esperado, o brinde vai ser esse aqui, ó, caixinha desse perfume aqui, ó, cristal número 5, importado lá de Dubai, lá dos Emirados Árabes, tá, esse aqui é o de uso da casa, super cheiroso esse perfume, é que vai, assim, na caixinha, compre essa caixinha separada, tá, o perfume é esse aqui, só para vocês verem como é que é, cristal número 5, tá, aqui, tá, como é que eu penso em vocês, é um perfume feminino, se uma mulher ganhar, parabéns, se um homem ganhar, dá para sua esposa ou sua namorada, certo? Então vamos aí para estampas, vou mostrar o valor primeiro, daí eu vou começar o contrário, vou mostrar essa aqui com carimbo, já vou direto aqui no catálogo, vou mostrar essa com carimbo, inclusive muita gente pergunta, que essa cédula aqui, ó, ela saiu com, na palavra, deixa eu mostrar aqui, de perto, muita gente confunde, ó, tá vendo? Não saiu escrito a palavra ministro, saiu mistro, então muita gente, ó, muita gente fala que essa cédula vale muito, não vale nada, pessoal, porque quase todas saíram com esse erro, se fosse poucos erros, aí sim, mas quase todas saíram com esse erro, essa cédula aqui vale pouquinho, então o que elas valem é isso aqui, ó, flor de estampa 15 reais, mas com sem ministro ou mistro. Antes, mais uma vez, ó, a premiação, tá, de moedas, não sei se eu falei, isso aqui, essas três moedas, essas três moedinhas de 1939, os brasileiros ilustres, o centenário deles, tá, as três cédulas internacionais, aí, na Argentina, China e Venezuela, tá, então já falei dessa cédula aqui, agora eu vou falar dessa, antes vai a segunda pergunta da pegadinha, a primeira foi o quê? Ah, tá, número de série de uma das cédulas de Caxias, e agora, tá, eu quero saber os dois últimos números da cédula de dois pesos da Argentina, tá, os dois números, dois últimos números, tá, só isso, só botar o número de série da célula de Caxias, se é 205, se é 120, se é 504, mais, né, a cédula da Argentina, as duas últimas dezenas, se é 25, se é 27, se é 32, se é 45, aí vocês veem a cédula lá e colocam pra mim, ok? Então aqui está a cédula valiosa, tá, a 100, carimbo, segunda estampa, 1949, 1965, ó, ela chega a valer aí 1.800 reais uma flor de estampa, MBC 250, 600 soberbo, é 1.800 uma flor de estampa, certo? E pra finalizar, a cédula que começou em 1943, foi até 1960, tá, da primeira estampa, de cédula azulzinha, então tá todos os valores, não sei qual a cédula que você tem em casa, mas tem cédula aí valendo aí 950, 350, 400, 400, 500, algumas até mesmo MBC valendo 120, tudo acima de 50 reais, certo? Pessoal, sou bêbado, também tem excelentes valores, é só vocês conferir aqui. Então espero que todos tenham gostado dos 10 brindes que eu apresentei, e conto com todos vocês pra se inscrever no canal, não esqueça do like, e me ajudem a crescer com as visualizações, aí se crescer, correr tudo bem, a gente vai ter aquele brinde extra, que é o perfumezinho que eu comprei pra vocês lá de Dubai, certo? Obrigado a todos pela atenção. Aqui tá a cédula de valor que vale até 1.800 reais, sem carimbo, certo, pessoal? E essa palavra aí, mistro, muita gente fala aí que essa cédula não vale nada disso, cédula não vale, vale pouquinho. Essa com carimbo que tá aqui a parte, tá vendo, escrito, vê se ministro tá mistro, tá? Esse erro aqui não vale, não agrega valor na cédula, certo? Combinado? Então, abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não vou me perguntar de novo, professor, eu tenho a cédula com o I errado, quanto que ela vale, não sei quem, falou que ela vale 10 mil reais, não vale nada, já mostrei aqui, pessoal, não se iluda. Vou botar os pés no chão. E não se esqueça das duas respostas à pergunta que eu fiz na pegadinha desse vídeo. Obrigado a todos. E aí